Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal e nesse vídeo nós vamos tentar falar se Capitu traiu ou não Bentinho no famoso livro Dom Casmurro. Se você quer saber mais sobre isso, fique comigo até o final, agora sem mais delongas, bora pro vídeo. O romance Dom Casmurro de Machado de Assis é um clássico da literatura brasileira que ficou muito conhecido pelo grande mistério insolucionável Capitu traiu ou não Bento Santiago. Esse mistério é a principal marca do romance de Machado de Assis que se tornou um dos grandes clássicos da literatura brasileira. Vamos entender melhor a obra, então poder desvendar esse mistério. O romance Dom Casmurro de Machado de Assis foi publicado em 1899 já na segunda fase do autor, que ficou conhecida como a fase realista por causa de suas críticas à sociedade que vivia de aparências. Bento Santiago, o Dom Casmurro é o narrador e personagem principal que por meio de uma autobiografia conta sua história a fim de amenizar a monotonia de um velho homem de poucos amigos e para que dessa forma vivesse novamente tudo que já havia vivido. O autor então conta sua jornada enquanto filho prometido ao seminário, sua paixão pela vizinha Capitu e como conseguiu casar-se com ela até o ponto em que se afastaram. Mas por que Bentinho acha que Capitu o traiu? A desconfiança de Bentinho com Capitu sempre foi presente no romance desde o começo, quando ainda eram crianças. Um dos motivos mais fortes que levaram Bentinho a se afastar de Capitu foi o fato de ele achar que seu filho Ezequiel fosse na verdade filho de seu amigo Escobar, em virtude de uma semelhança na aparência e nos modos de agir. Além disso, Bentinho e Capitu tiveram muitas dificuldades para engravidar, tentando por anos até que conseguiram. Atrelado a essa desconfiança, houve uma ocasião em que Bentinho, ao chegar da ópera que havia ido, só encontrou por acaso Escobar na porta de sua casa, que se somou às suas desconfianças de que de fato Ezequiel era filho de Escobar. Capitu, apesar de se mostrar muito esperta e astuta, jamais deu indícios reais de que estaria com Escobar. Os acontecimentos que pautaram as desconfianças de Bentinho são ambíguos, por isso não há como defender nem Capitu nem Bentinho. No entanto, é possível presumir que alguns desses casos de desconfiança sejam frutos de uma má interpretação por parte de Bentinho, tais como a demora para engravidar, que poderia ser justificada como um problema congênito, tendo em vista que Dona Glória também demorara para engravidar de Bentinho, ou como o garoto assemelhava-se aos modos de Escobar, o que poderia ser uma brincadeira de criança, tendo em vista que o garoto tinha esse costume de imitar. A fisionomia parecida poderia ser o acaso, tal qual a semelhança entre Capitu e a mãe de Sancha, que nada tinham de parentesco e ainda assim pareciam-se. Mas afinal, Capitu traiu ou não Bentinho? Bentinho pode ter razão em suas desconfianças, assim como Capitu pode não ter traído Bentinho. As circunstâncias apresentadas no romance não são capazes de confirmar nada, pois se trata de uma história contada pelo próprio personagem, não há outro ponto de vista que não o do próprio Bentinho. Você já leu Dom Casmurro? Se não, você precisa ler. E se leu, já deixa aí nos comentários qual a sua opinião sobre esse assunto. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações, assim você não perde nenhum conteúdo novo aqui do canal. Nós vamos ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.